Fumando, tá andando aí. Fiquei aqui, papai! Isso é em tempo real, hein? É que as pessoas às vezes é... Vamos foder a fumar aqui. Vocês são muito boas, velho! Olha como é que tá uma maçaroca. Tá parecendo uma pasta. Muito legal. Que foda, cara. Então isso aqui eu acho que fica melhor do que o Dependorf. O Dependorf eu acho que ele vai dar certo também, mas ele dá mais chance do negócio se congelar. Mas eu acho que não, eu acho que vai... Acho que mesmo no Dependorf vai dar certo. Só tem um grande problema. Ele trincou, mas eu acho que mesmo que se colocar líquido, ele não vai vazar. Engraçado que ele foi ali primeiro e aqui depois... Será que é porque ele tá mais... Parece que ele tá puxando mais pra cá. Olha, olha um minhocão saindo aqui. Eu não sei... Acho que tá inclinado, cara. É... Acho que tá... Não, não tá inclinado não. Às vezes o fluxo de vácuo tá mais forte de um lado. Ou também pode ser... Exatamente por aquele tubo tá distante dos outros, ele... 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 A aura, né? Acho que ele dissipa mais calor, mas... É, bom... Não sei, mas esses aqui eles vão ficar bem legais. O ponto é que a gente vai ter que jogar um e meio de água aqui pra poder reanimar eles. É suspender. E... Se esse trincou estiver muito sério, ele passa. Mas eu acho que não. Acho que ele só trincou. Ele não chegou a... É... A ferrar. Senão quando tivesse pego ele já teria desmontado. Sabe o que dá pra fazer com eles? Uma coisa muito simples, cara. Pega a fita... Uma fita doante e enrola nele. Se eles trincarem, foda-se. A fita vai segurar. É... Hold in place. Vai? É... Tipo... De carro que tem um insu-filme que ajuda a segurar, ou se eu posso... Aham. Pegar aquelas... Mas é verdade, aquele ali de trás parece que foi um pouco mais rápido. Acho que esses aqui tão meio juntinhos, tá... É... Mas vocês tão vendo que tá tipo como se fosse uma pasta ali, né? Hum... Não sei como é que tá. Parece uma meleca, mano. Vou mostrar os nossos telesplicadores. É preto e branco? Não. É pra ficar um estilo preto e branco. Eu tô filmando em preto e branco. É preto e branco essa porra. Não, não. É meio colorido. Puta, mas o troço é meio... Nossa, é dar o tônico na verdade a tua câmera, cara. Molho, não é? Parece mesmo. Tá filmando som? Tá. Queria aproveitar e mandar um beijo... Pra todos... Do time do Ai, gente. Vocês são muito especiais. E... Como vocês podem ver, além de estar ali organizando... A gente tá fazendo Yakult ali. Filma Yakult fazendo ali. Isso mesmo. Aqui é Yakult. A gente faz Yakult de litro aqui. Seus otários. Tomam 50ml. A gente bebe litro. Caga mole a semana inteira. Eles tão tão bacilos que vem. E emagrece no processo. Isso mesmo. Foda que é foda. Ai, emagrece cagando. Foda que é um boi. Foda que é um boi. Aí o fumo não entende. Não há. Não há badejão. O erro é adiantável. O negócio é dar um estourossom de 10%. Tchau. 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 Tchau.